Muito obrigado, oh meus amigos, grande da vida, não há perigos, toma lá disto, vamos lá ver, se esse pessoal esta canção ainda vai conhecer e agora é, ia comigo, e vamos lá, vão ao castigo, e vai ser toda a noite, sem saber, com muito mais prazer, solta-te, liberta-te, há um desaço de sonho, tens no futuro. Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois do pesadelo, eu poder acordar, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Oh, coração que ama não tem idade, por isso vai, sabe bem, formiga, o que a gente tem, é fome, faz sentir, o calor no corpo é subir, e esta noite. Vou beijar, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite. Toda noite. Toda noite. Desvergonha e sai sozinha Nesta noite tu vais ser a rainha Põe o salto alto e um sorriso É desse teu jeito que eu preciso Por isso vai salvo, por medo que a gente tem A fome, a gente, o corpo nunca vai subir Desvergonha e sai sozinha Vou beijar, vou beijar É de me cansar toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou beijar É de me cansar toda a noite Toda a noite Mas eu não sei se tu pôs no face Aquelas fotos que tu tiras em figuras Muitas giras e partilhas as maravilhas Porque afinal és como o meu e o limite é mesmo o céu Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar toda a noite Toda a noite Toda a noite Vou beijar Eu não sei se tu pôs no face A fome, a gente, o corpo nunca vai subir Vou beijar Vou beijar ... Toda a noite 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh